Oi gente, vamos fazer uma pele só com produtos da Sheglan. Pincel da Sheglan. Contorno da Sheglan O Aruhane. Diga, diga, diga. Embora? Aí você vai. Siamo com os corretos. Blast líquido Devotei Blast líquido Blast líquido Blast líquido Iluminador líquido Belimibrand Blast líquido 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 Vamos lá. Pele pronta só com produtos da Sheglam. Maqui completa no meu canal do YouTube. Se inscreva no 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 canal do YouTube. Até a próxima. E aí E aí